Segundo a imprensa turca, a emissora Show TV decidiu que a nova série Aziz será transmitida na quarta-feira, porém a data de lançamento ainda não foi divulgada. A série Orbido, que é a versão mexicana da série turca, Sashiet, é a produção mais assistida na HBO Max nos Estados Unidos. A produtora turca Ayapun adquiriu os direitos da série árabe Al-Hayab para produzir uma versão turca da série. A produção árabe narra a história de mafiosos que fazem ações criminosas entre o Líbano e a Síria e que lutam há gerações com outro grupo mafioso na mesma aldeia, que se tornou o centro desta guerra. A mídia turca recordou que o produtor Geraint Shatay mostrou para o ator Shatay Lussoy o roteiro da série Yargam. Na época, o ator achou o roteiro bem sucedido, mas concordou em participar apenas de uma temporada. Devido a isso, Shatay não participou do projeto, já que o produtor tinha interesse em fazer uma segunda temporada, caso a série fizesse sucesso. A nova série Missar Fesh, que será protagonizada pelos atores Ozan Dolunay, Hazal Kayah e Buragursoy, será lançada no dia 4 de novembro, quinta-feira, na emissora Fox Turquia. Começaram as gravações da segunda temporada da série documental Rise of Empires Ozan Man. A produção deve ser lançada em 2022 na Netflix. A atriz Bersa Kalay, em sua última entrevista, disse que tem ofertas para trabalhar em uma série para a TV e em uma série para a plataforma digital, mas ainda não escolheu nenhum projeto, já que a série Sony As foi finalizada recentemente. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!